Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Entenda que a vida é mais do que status, like, poder e fama Que o fim se achega e não se programa Entenda que a vida é um sopro, que depressão não é drama Mas contra a vida ela trama Abraça o seu irmão, sem pedir nada em troca A vida automaticamente te retribui Entenda nem tudo, é um mar de rosas Força, às vezes eu acho que tudo isso é mentira Que você vai me ligar às oito da manhã e eu vou desligar Entrar no WhatsApp e ver tuas mensagens com o Capes Lock ativado dizendo Acorda musicista A gente não espera o fim, a gente não entende e enfim Eu sei que a dor é grande por aí Dentro do teu peito tudo corrói Você se encontra vazio, mas tudo dói O ar falta e muitas vezes você não entende o motivo Mas não estamos nesse mundo à toa e cada um tem o seu propósito e objetivo Você não é um lixo, você não é insubstituível Essa dor pode ser arrancada e eu te prometo isso Você é importante, então siga avante Desabafe, chore, grite, mas por favor eu te imploro Não desiste Tudo é como a gente, nem tudo é como a gente planeja Vocês lembram que ele dizia que um dia veríamos ele na capa da revista Veja, tudo isso poderia ser realizado Então não desista dos seus sonhos, tente mais uma vez e dê mais um passo O mundo está doente, ninguém crê Morte gera hype, mas o irmão do lado lutando pra subir na vida ninguém vê Vocês querem mudar o mundo, mas não enxergam nem suas famílias Você já disse que ama hoje? Se não, então diga Amanhã pode ser tarde e depois não vai se lamentar Dizendo eu deveria ter dito, eu poderia Se apegue na sua fé Eu também já passei por isso e eu sei como que é Me curei clamando e me ajoelhando dizendo E aí Deus, me ajuda, Gegé É isso aí família O que é isso aí? O que é isso aí?